Como começar o seu negócio de milhas trabalhando 4 horas por dia e ganhando 10 mil reais por mês? Sabe por que eu falo esses números? Porque foram os números que eu comecei. Foi com estes números, foram com estes números que eu decidi sair da CLT, porque eu não precisava sair da CLT. Eu tinha um salário lá de 9 mil reais na CLT, dava consultorias de marketing e estava com uma renda de mais de 10 mil reais trabalhando com milhas e, na verdade, trabalhando muito menos do que 4 horas, porque eu fazia 1 hora na manhã, meia hora, meio dia e, no máximo, 2 horas na noite. Então, não dava 3 horas e meia aí. Mas eu sei que muita gente é lenta, muita gente não tem a prática que eu tenho com as ferramentas e vai levar mais tempo e está tudo certo. A gente é momento de cada um. Eu vou te mostrar aqui os 3 pontos que você precisa incluir no teu negócio se você quer ter um resultado destes. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, e aí a maioria está errando, é triste. Eu vejo o pessoal me seguindo com o nome de milhas. Ah, Roberto milhas, Reinaldo milhas, João das milhas. A maioria está errando, eu vou te explicar qual é. O primeiro erro deles é o seguinte, tá? É não ter posicionamento, é ser uma cópia, é ser um Xiaomi, entendeu? O cara simplesmente copia, parece o Jack no Brasil quando começou a lançar carro. Ele pegou um carro legalzinho de seguinte, ó, copia e faz mais barato. Não é assim, gente, não é assim. Não é assim. Você precisa ter um posicionamento único. Marrone, mas eu fui manicure 30 anos, como é que eu vou me posicionar? Pensa. Vamos lá. Você entende de milhas e é manicure. Legal. As tuas clientes provavelmente gastam bastante com saúde e beleza, certo? Sim. Então por que você não cria um negócio de milhas focado para a área da saúde e beleza? Marrone, tu é gênio. Não. Isso é base do marketing. É que infelizmente muita gente que está entrando aí no mundo das milhas criando um negócio digital. E também vale para quem é serviço, tá? Se você for advogado, consultor financeiro, serve também, tá? A lógica é a mesma. Então o primeiro passo é você ter um negócio bem posicionado que eu chamo de sem concorrente. Vamos lá. Quantos profissionais de milhas você conhece que unem milhas e investimentos? Que ensinam os alunos a aplicar em fundo imobiliário, ensinam a usar aí, né, liquidez diária, ensinam a criar carteira. Nenhum. Só eu. Só eu. Só que eu falo disso desde o início. Desde o início. Então o meu posicionamento é único. Agora tem uns me copiando, falando disso aí, tá tudo certo, gente. Eles estão para trás. Eu até gosto porque daí a pessoa diz, Marrone, fulaninho está te copiando, viu? Eu digo, pois é, eu sabia que isso ia acontecer. Então a primeira coisa é você ter um posicionamento. E, gente, não ignore a sua história, tá? Eu vejo gente, Marrone, eu sou vendedor. Cara, ótimo. Ótimo. Como é que você vai usar o teu aprendizado aí de vendedor para o teu negócio de milhas? Não, Marrone, eu sou vendedor porta a porta, cara. Eu não consigo. Por que você não vende milha porta a porta? Nossa, não achei que dava. Como não dava? Eu vendei qualquer coisa em porta a porta. Por que não vai dar para vender milhas? Eu já vi gente vendendo milhas em palestra. O cara faz uma palestra uma vez por mês, coloca lá 30 pessoas de graça e lá ele vende um curso de 400 reais. E aí, gente? Isso já tem uns 50 anos que isso funciona. Mas vamos lá, vamos concentrar aqui. Primeira coisa, então, é isso, tá? Anota aí. Posicionamento único e sem concorrência. Você tem que entender o seguinte, gente. A pessoa tem 300 reais para gastar. Ela disse, cara, eu preciso resolver esse rolê das milhas aí. O Marrone cobra mil. O outro fulano cobra mil e 300. Tem esse cidadão que cobra 300, mas tudo indica que esse 300 é ruim. Senão ele cobraria mil também. Mas deixa eu ver o que cada um entrega. O fulaninho lá de 1.300 já é estrela, nem aparece no treinamento dele. Os alunos que dão treinamento para ele não querem. O Marrone fala de milhas e investimentos, mas eu não pretendo investir e acho que não vai ser legal para mim. Poxa, esse cara aqui, velho, ele fala sobre milhas com gastos do dia a dia. Ou milhas só com cartão. Cara, gostei. Acho que eu vou dar uma olhadinha. Pronto. Tá? Então o primeiro ponto é você ter um negócio único e sem concorrência. O que é sem concorrência? É o que a Apple faz. A Apple diz o quê? Lançamos um novo iPhone. Tá, mas é um smartwatch? Não, é um iPhone. Tá, e o teu computador? É um MacBook. Mas é um notebook? Não, é um MacBook. Gente, as grandes marcas fazem isso, tá? E você também pode fazer isso. É super simples. Segundo ponto, e aqui a maioria erra mesmo, tá? É você entender que você é um negócio de mídia, tá? Você é um canal de mídia e 30% da tua receita vai vir aí. Quer ver um exemplo, gente? Vamos lá. Quantos profissionais de milhas você conhece que fazem um vídeo por dia para o YouTube? Um vídeo por dia. Talvez uns três, eu diria. Que eu, né? Eu e mais dois. Só que, olha que detalhe, esses três estão ganhando dinheiro. Muito dinheiro. Sabe por quê? Que você não está lá. Então, entenda isso. Você consegue tranquilamente criar um vídeo para o YouTube, um vídeo por dia. Um vídeo de cinco minutos. E aí, assim, eu vou te ensinar uma estratégia aqui e eu vou ensinar na imersão. Você liga só. Olha que simples. Ridículo isso aqui, tá? Mas faz sentido para você. Você está falando com a dona Joana, tá? A Joana diz, moço, como é que funciona o teu negócio? Moço, é que eu compro tudo no nome do meu marido, moço. Tá? A Joana está cheia de dúvida. E aí, a Joana diz assim, moço, mas me diz uma coisa. Eu consigo fazer um dinheiro com milhas sem ficar vendendo nessas plataformas que eu tenho medo de dar a minha senha? O que você faz? Você anota essa conversa aí. E você vai lá e faz um vídeo. Como lucrar com milhas sem vender na Hot Milhas e Max? Exatamente esse vídeo. Cinco minutos você respondendo, como se fosse você respondendo para a Joana. Você coloca esse vídeo lá no YouTube. Você vai lá no teu Instagram e fala assim, gente, olha só. Recebi uma pergunta que é o seguinte, como lucrar com milhas sem vender na Hot e na Max? Como essa é uma pergunta bem importante, eu fiz um vídeo completinho para você ter acesso a ela. Para que eu possa te dar, fazer o seguinte, manda o Eu Quero que eu te mando o vídeo aqui, tá? E você pega esse vídeo e manda para a Joana. Joana, tudo bem? Olha só, eu fiz um vídeo aqui para você, tá? Primeiro, a Joana vai falar o nome da Joana no vídeo da Joana, é óbvio, mas a Joana vai ver o vídeo exatamente com a dúvida dela. Naquele momento ela falou, ué, aquele outro menino mandei direct e nem me respondeu? Esse aqui me respondeu e fez um vídeo para mim? Já gostei dele. E quando alguém vir com essa dúvida, você está lá. Então assim, se você fizer um vídeo por dia respondendo dúvida, vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Eu tenho 450 conteúdos lá no Spotify. Você sabe quem é o maior cara de milhas no Spotify? Eu. Porque eu sou o melhor? Claro que não, porque eu sou o maior. Por que eu sou o maior? Porque os meus números em cima de 450 episódios é maior do que o meu concorrente em cima de 20. Consistência, gente. Só que eu identifiquei isso. E lembra que ano passado nós tínhamos o RecargaPay? Gente, eu ganhei pelo menos uns 3 mil reais com o RecargaPay. Fácil. Esse ano nós estamos tendo outros, a XP em alguns momentos, o Sofisa em outros momentos. Então assim, 30% desses 10 mil, 13 mil reais vão vir sendo você como canal de mídia. Pode ser no e-mail, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, não interessa. 30% vai vindo aí. Se você não está pegando esse 30%, já sabe. Você está deixando 3 mil para alguém pegar e eu vou pegar, tá? Pode ficar tranquilo que não vai ficar só com esse dinheiro. Eu vou pegar. Então o segundo ponto é você entender isso, tá? Ver, ver-se como um canal de mídia, tá? A maioria não sabe nem como fazer isso. E o terceiro ponto aqui que muita gente erra, e hoje eu vejo o nível de LTV que a gente chama, que é o tempo que o cliente fica com a gente, como ele é muito acima dos outros, tá? Nós até recebemos aí uma... Na verdade, a gente vai receber um convite para participar de um evento em São Paulo, da plataforma que a gente trabalha, porque o nosso nível de LTV e reembolso, ele é fora do comum. Sabe por quê? É o seguinte. O meu cliente, ele tem a oportunidade de entrar no meu programa de mil. Depois ele pode entrar no programa de mil e quinhentos, que ele paga só a diferença. E depois ele pode vir para a mentoria de três, quatro mil, ele paga só a diferença. Esse cara fica comigo dois, três anos. Ou se esse cara de mil não quiser, no segundo ano, ele pode ir para um produto de 300 e logo em seguida vai perder para um produto mais barato ainda. Então esse cara fica comigo três anos. Por isso que eu não invisto em anúncio. Gente, eu não tenho nem conta de anúncio. Eu não tenho contas de anúncio. Sabe por quê? Porque não precisa. Eu deixo que os afiliados façam o trabalho por mim. E já vou falar sobre isso, tá? Então o terceiro ponto é você ter um modelo de negócio escalável, que você possa vender um produto de R$19 e seguir em cima disso. E vamos lá. Quarto item, né? Segredo, bônus aqui, já que vocês ficaram até aqui, é entender que você pode ter pessoas vendendo para você. Hoje eu tenho pelo menos umas 300 pessoas que vendem para mim. Elas ganham aí 50% do valor do meu produto no automático, tá? E elas fazem anúncio. Eu não faço anúncio para não concorrer com elas. Então tem gente que diz, Marrone, vi que você não faz nenhum anúncio, é burro. Não, eu não faço nenhum anúncio porque o meu afiliado faz. E o meu afiliado é muitas vezes um aluno que está ganhando dinheiro vendendo meu treinamento. Simplesmente dizendo assim, cara, eu fiz, olha aqui o meu resultado, você quer fazer também? Entra lá. Acabou. E você pode ter pessoas que vão vender para você. Muitas pessoas. Isso é muito simples. E novamente, quantas vezes você já viu alguém falar disso? Nenhuma, né? Pois é, ninguém sabe. E eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Então assim, grava aí. Três mais um bônus. Primeiro, ter um modelo com posicionamento único sem concorrência. Segundo, você ser um canal de mídia. Terceiro, você ter um negócio escalável que você pode vender um produto de R$19,90 e ficar tranquilo que esse cara vai chegar até o teu produto de R$3.000. E bônus, você criar um modelo de negócio com um afiliado onde pessoas irão vender para você e você não precisa gastar com anúncio. Pessoal, olha só. Você que quer criar um negócio de milhas, você que talvez já atua com milhas e me segue aí de cantinho, nesta quinta-feira agora, das 19h às 21h, eu vou estar fazendo uma imersão online sobre isso. Eu vou te mostrar o meu modelo de negócio e como que você cria o seu. E nós vamos falar, é ao vivo, né? Pelo Zoom, nós vamos falar item a item, pessoa para pessoa. Você vai sair de lá com o teu negócio pronto. Tem que só deixar a preguiça de lado e realizar. Se fizer sentido para você, vai ter o link aqui na descrição com todos os detalhes e a partir disso a gente vai para cima, tá? É muito simples, gente. Investimento de R$100,00, sem mimimi. Se você não investe R$100,00 no teu negócio de milhas, você nem deveria estar no negócio de milhas. Isso é uma vergonha para o mercado de milhas, tá? De verdade. Se você não investe R$100,00 para aprender a fazer R$10.000, como eu vou te mostrar, como eu já faço há 15 meses, tá? 15 meses. Isso trabalhando 4 horas. É óbvio que eu não trabalho 4 horas por dia, porque eu não quero só R$10.000,00. Mas esse é um modelo que eu comecei lá com muito menos de 4 horas e que fazia R$10.000,00. O que me deu coragem e saiu da CLT, tá? Se fizer sentido para você, está aqui na descrição, sem marketing, gente. R$100,00, caiu para dentro. Quinta-feira na nossa imersão das 19h às 21h. Fica gravada pelo Zoom e você ainda vai ter acesso ao meu Instagram exclusivo aí, tá? Sobre negócios online. Só o Instagram já vale R$100,00, tá, gente? Então, assim, se não faz sentido para você investir R$100,00, não gasta o meu tempo nem o teu, tá? Vai para outro negócio aí que, com certeza, pode ter alguma oportunidade que eu não preciso investir nada, mas que eu não conheço, tá? Fica com Deus. Um abraço e clica lá, vai no Instagram Rodrigo Marrone Oficial, se fizer sentido, e vamos nessa, tá bom? Um abraço. E aí E aí